Bom dia, boa tarde, boa noite família, estamos começando mais um vídeo, uma pancada E esse vídeo de hoje aqui foi graças a vocês, mano, que me seguem lá no Instagram Me seguem no Twitter, me seguem nas redes sociais aqui fora o YouTube Então muito obrigado a vocês que me seguem nas redes sociais, que vocês me ajudam aqui nos conteúdos do canal Me sigam no Instagram, nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tá aparecendo aí no vídeo também Segue lá, tô seguindo vocês de volta também E muito obrigado, rapaziada, por vocês estarem me ajudando aqui neste nosso canal A chave do Brasil, certo? Família, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, eu peguei a minha mãe, né, eu peguei o meu celular, conectei na Smart TV Coloquei lá a tela quebrada, que é tipo um efeito, tem esses vários vídeos desses no YouTube, né Coloquei na TV, meu tio louco, que eu fui pegar a TV com o meu irmão, que eu derrubei ela Porque eu fui jogar um game, tá ligado? E a minha mãe ficou daquele jeito Tem uns inscritos aqui no canal da antiguidade, a rapaziada que acompanha a gente desde sempre Que ficava morrendo de saudade de ver minha mãe brava, entendeu? Por isso que me pedi desse vídeo aí E logicamente o resto de vocês vão gostar aí dessa pegadinha com a minha mãe Ela ficou brabíssima, ficou brabíssima, brabíssima, brabíssima Vocês aí das antigas gostavam muito quando eu também trollava a minha ex-mulher, né Quando eu pegava a moto, dizia que ia sair e tal Então eu vou tentar trazer esse conteúdo aqui no canal Tentar não, estou trazendo, certo? Então, deixa seu like, se inscreva no canal caso eu não seja inscrito Vem com nós, daquele jeitão, acompanha o vídeo aí Eu tava sonolento, né, mano, que eu tive que acordar cedo, né Pra poder pegar minha mãe, tá ligado? Ela saiu mais cedo do que eu acordei Então ela saiu, né, mano, coloquei a camerazinha escondida lá atrás dos papéis dos negócios na estante Deixei gravando, coloquei lá o efeito de tela quebrada na TV E malandro Mano do céu, Jesus Cristo O meu pai e minha mãe, tipo assim, mano, caíram literalmente Acompanha aí, vem com nós daquele jeitão E nossa, agora eu percebi que esse vidro aqui de casa tá servindo pra alguma coisa Além de ele esquentar o meu quarto A porta do meu quarto, né, não tem parede É tudo de vidro, tá vendo, ó Aí eu tenho uma cortina aqui E, mano, ficou muito bom pra poder gravar Eu tô pensando até em mudar o PC pra cá, mano Pra esse canto aqui E aí eu coloco a câmera aqui pra poder gravar pra vocês E fica bem melhor do que naquele canto ali que tá muito escuro, entendeu Então eu acho que vai ficar bem melhor aqui Né, ó, imagina eu abrir aqui, ó Deixa tudo aberto aqui O problema é que esse quarto esquenta muito Eu tenho medo de, sei lá, torrar com o PC, tá ligado? Deixa eu ver se eu faço aqui algum esqueminha de trazer o PC pra cá Porque aí usa a claridade do dia pra gravar pra vocês E essa câmera realmente, ela é muito da boa E aí o dólar caro desse jeito Tava até pensando em trocar de câmera Pegar uma câmera maior Com a lente angular, tá ligado? Tipo, Educoff, sabe? Mas, infelizmente ainda não é o momento que o dólar tá muito caro Essas câmeras tá extremamente caras, entendeu? E fica ruim pra poder gravar dele em vlog, né, rapaziada? Porque essa câmera era já pesadinha pra ficar segurando, sabe? O tripé e tudo mais Imagina aquelas câmeras grandonas O pessoal da Godzilla usa pra clipe, é? Aquelas que eu queria trazer aqui pro canal Pra ficar com a qualidade em 4K, sabe? Depois do legal Nossa, mano Nossa, velho Foi? Não, não Foi de banco O que? A TV O que foi isso? Meu Deus do céu Eu não acredito Quem foi ela? Foi ela Foi ela Ela foi de acordar, velho Você tá lascado? Você vai comprar outra? Essa é a única TV que eu tenho Já chega do velho louco ter quebrado a outra TV Já chega do velho louco teu pai Caiu sem querer e quebrou Caiu sem querer? Caiu não Você encostou Você vai comprar outra Hoje, eu quero uma hoje Entendeu? Eu quero uma hoje Eu paguei R$7.500 nessa televisão E eu quero igual, hein? Eu quero igual É barato? Barato é o seu toba Barato? Você não comprou? Você não comprou? Tá? Pra você achar barato Com a televisão R$7.500 Você achar barato Foi aquela época que vem Mas o que não aconteceu? E eu sei o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Eu só sei dizer Que eu quero uma nova Você entendeu? Quem foi? Calma, quebra dos dois Quem foi? Hoje O Otapa Aqui Fazendo a aula de violão dele O vídeo tá aqui O meu novo É, tava na violão Olha aqui, ó Aí ele acabou Deixou ali Alá acordou Desceu aqui Aí eles começaram a gritar Eu vou dar uma empurradinha Aí eu avôo aqui O Alá aqui, ó O Alá? É Ah, então é ele que vai pagar Você se vira, viu? Seu filho de chocadeira Você se vira, filho de chocadeira Pra você comprar uma adereça maior pra mim Tá? Você se vira O Alá aqui dos Baby Lord Quebrou a minha outra TV Que eu tinha pagado seis mil e pouca Agora essa de novo Você tá bonito desse jeito Tá bonito E pode comprar, viu? Dá pra consertar, pô É barato Dá pra consertar o seu cu Que dá pra consertar Vamos costurar o seu toba O Luca não vou costurar O Luca não conseguiu consertar O Luca não conseguiu consertar A TV que não tá boa, né? O meu toba é bom É, né? Dá pra costurar, né? Dá pra costurar, TV Tá doente mental agora? Pra consertar essa TV? Tá doente mental agora? A outra não teve conserto Essa vai ter conserto A tela é o preço da TV A tela é o preço da TV Cala a boca! Tu cala a boca! Cala a boca Eu não perguntei nada não, filho de chocadeira Agora tu virou o cupim O cupim era ruim Agora é tu? O quebrador de coisa Acontece isso aí, meu Quebrou Acontece Eu sei o que que acontece Eu sei o que que acontece Destruidor Acabação de tudo Agora tu virou igual o Juan Agora Juan é o cupim Agora tu ser cupim 2 Ele tá aqui Bar É? Aí você vai ver o bar Você vai ver o bar Vai buscar não Você não vai buscar a TV pra mim hoje não Pra você ver alguma coisa Você não vai não Eu quero hoje, hein? Eu quero hoje A minha se chama novela Amazonas, minha Eu quero hoje, minha TV Hoje Hoje Aquela do seu quarto lá Um pouquinho, tá bom? O que? Aquela do seu quarto é minha Aquela é minha E aquela é velha Aquela igual, ó Igual Aquela igualzinha Quantas polegadas tem essa? 70? 55 Não, aqui ó Você 55, tá? É 65 ou 70? No documento dela tá 45 45 Então o seu toba Não, tá 65 Seu toba, o xingapita Que tá 65, mãe? 46 é aquela que teu pai levou lá pro estacionamento 46, essa aqui dá quase duas Quase duas Olha, eu não tenho dinheiro pra comprar Pra moto nova agora Não sei o que Não tem? Não tem? Eu vou comprar de 32 Não tem? Após você vai se virar Você vai se virar nos 30 Mas você vai comprar você tá Acontece, acidente acontece Acontece? Acontece? Quebrada a lesão Você tá doente mental? Eu vou internar vocês Eu vou internar Tá doente agora? Eu tava assistindo Mas eu tô morrendo de novo E não tem graça não E não tem graça não Não tô brincando não Não tô brincando não Já bastou e saiu um minuto Um minuto de carro Você aliás ia fazer o negócio Você ia jogar um videogame, entendeu? Aí né, puxou ela pra ligar o cabo Só que o negócio de ligar o cabo dela ali Por que tu ligaste o teu toba? Por que tu ligaste o teu toba? Aí ela escorregou Escorregou, foi? Escorregou, pegou Rapaz, tu vai escorregar o teu bolso Hoje? O teu bolso? Eu só posso comprar o de 32 Eu tô rolando É? Eu posso comprar o de 10 É a vista Você vai comprar a vista Por que a vista? Por que a vista? Você não comprou a vista Porque é a vista Você vai comprar a vista Você vai aprender Eu tenho que cuidar das coisas Você não tem mais 10 anos de idade Pra você ficar brincando aqui Que nem um babyloid Pra quebrar a televisão Você não tem mais 10 anos de idade Eu tenho que vender uma volta Pra tomar TV? Problema seu Problema seu Mas eu quero Eu não quero mais nenhum de 65 Você que eu vou de 65 Eu quero 70 Ah tá E quero a mesma marca É a mesma marca que eu quero Tá bom E você se vire Você se vire Você se vire Eu tô falando sério Eu tô falando sério Você tá por isso que eu tô brincando? Você tá por isso que eu tô brincando? Você tá por isso que eu tô brincando? Depois tu vai ver Que tu não vai comprar lá Eu vou mostrar pra tu Eu vou mostrar pra tu Tu não vai lá comprar na televisão Eu vou mostrar pra tu Eu vou te mostrar Se tu tiver 18 cunhão É, é, é Aí tu ri É, aí tu ri Deixa tu pra chegar Já era Já era Já era Aqui, ó Aqui, ó Ai Foi ele que quebrou Não foi ele que quebrou Já era Acabou, mãe, essa TV Mas como é que você quebrou, cara? Vem Vem que você quebrou Então, ela tava aqui E ela ia ligar o videogame, né? Aí ela escorregou aqui da mão Olha a cara que pegou aqui no centro Vai ficando doido, né? Ficando doido Você falou que tem 7 mil aqui, ó 3,600 3,600? Só que foi de plástico 3,600 e nota 3 e... Tá com 10, pô Não precisa ficar 60 Que marca? Que marca é? Vê se é LG Eu dou meu toba Se for Tá? Eu dou meu toba Se for LG 3 O papai destruiu 1 Quebrou 1 Pois é Pois é, ele quebrou 1 Vocês acharam pouco E você quebra a segunda E agora eu vou ficar sem televisão? Eu vou ficar? Hoje é sem novela Só hoje Ah, só hoje Meu amigo O que é? O que é? Vem, seu fresco Vem, seu fresco Arrombado Filho de rapariga Filho de chocadeira Como vai que a TV Tava quebrada, fresco? Porque agora a TV Não tá mais quebrada, fresco Ai ai meu Tô sem ar Tô sem ar Tá sem ar aqui Parece que a TV quebrou E aí foi onde a... Trouxa, fresco, velho Não fazer não, fresco Esperaram eu sair Esse dois viado Os dois ali Os dois Ele e ela Acreditarem Sinceramente Vai gastar mais 5 mil na TV Já quebrou Algum rastreio Porque já quebrou A gente Tu quebrasse uma, né? Esses dois do fundo Tão junto Eles não tem cuidado De nada Pois é Quebrou do caramba Como é que você tirou A televisão Daí de cima E caiu aqui Dois um dos tamanhos Dois aleijados Mas me pegou mesmo Dessa vez É isso aí rapaziada Deixa seu like Se inscreva no canal Me acompanhe nas redes sociais Tá tudo aí na descrição Certo? Daquele jeitão Papo no pirulito E tô com essa cara de sono Que eu tive que acordar cedo Pra pegar minha mãe, né, mano? E aí tá ligado Como é que é, né? Pra poder gravar Tamo junto É nóis Preciso almoçar Lavar o rosto Vou lhe acordar Nhaca danada